Música Filho do governador Ronaldo Caiado morre em Nova Crixás Ronaldo Ramos Caiado filho de apenas 40 anos faleceu na manhã deste domingo dia 3 O governador recebeu a notícia enquanto estava em uma missa de festa do Divino Pai Eterno em Trindade O filho do governador Ronaldo Caiado, Caiado Ramos filho de 40 anos morreu na manhã deste domingo dia 3 em Nova Crixás, norte de Goiás Ele era filho do político com a primeira esposa Thelma Gomes, ainda não há informação sobre a causa O governador recebeu a informação da morte do filho enquanto estava junto com a esposa Gracinha Caiado em uma das missas de encerramento da festividade da festa do Divino Pai Eterno Em Trindade É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes Ele morreu neste domingo dia 3 de sete aos 40 anos A família inlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor Foi então a mensagem publicada pela assessoria de imprensa do governo estadual Realmente é lamentável a morte de um filho tão jovem com apenas 40 anos Ainda não temos qual foi a causa da morte A qualquer momento nós voltamos novamente com mais informações sobre o velório, sobre o sepultamento e a causa da morte Um forte abraço e até o próximo vídeo